Vem cá, você sofre com dores no quadril, não aguenta mais sofrer com ela? Então você está no lugar certo, viu? Quem está aqui para cuidar da sua saúde é o ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, Fabiano Moura. Mas antes, a Sol tem uma delícia de um toque pra lá de especial para você. Pois é, todos os dias, tia, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, que cuida da nossa saúde, é claro. E você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. É claro que a gente está falando da Cooper, que sempre tem os melhores produtos para você, para a sua família. Leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. É tanta coisa gostosa, com tanta qualidade. A Cooper está sempre facilitando a sua vida. Você pode receber tudo na porta da sua casa. Serviço domiciliar Cooper, facinho fazer seu pedido. Você liga 2139-2230 e você faz o cadastro. Daí você está sem dinheiro agora, você pode pagar no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Tudo fresco na porta da sua casa, anota aí. 2139-2230 é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom para você, tia. Olha só, está chegando bastante mensagem aqui. Vou agora com a dúvida do Carlos. O Carlos está falando aqui para a gente que é azulejista. O trabalho dele é muito pesado, doutor. E além de tudo isso, ele está acima do peso. Quadril, costas estão doendo muito. Ele está com dores abdominais também. E quer saber se o motivo pode ser o fato de ele trabalhar muito agachado. Será que tem alguma coisa a ver a postura? E aí, doutor? Tem tudo a ver com a sua postura. O mecanismo que você trabalha. E você já colocou ali que você está sobrepeso, né? Isso faz uma sobrecarga também na parte da coluna lombar e do quadril. E não tem muito como você desvencilhar os dois ali da porção muscular. Então, você deve ficar em uma postura agachada, em uma postura incorreta por muito tempo. Isso, com certeza, vai agravar a sua dor, sim. E vai ser difícil você saber se está vindo do quadril ou da coluna, porque você vai estar cometendo todas essas musculaturas juntas. Aí, no movimento e na sua postura errada. Tá, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não estou conseguindo espelhar. Mas o Celso Marcolino, obrigada, viu, Celso? Você está sempre ao vivo aqui com a gente. Ele diz o seguinte, em relação ao tratamento, a fisioterapia sempre resolve? Ou há necessidade da adequação da fisioterapia com medicação antes da cirurgia, se for recomendada? Na verdade, a fisioterapia tem seu papel. Ela é um tratamento também... Faz parte do tratamento da tendinite, da bursite. E ela age muito com a parte analgésica, aliviando a dor do paciente e melhorando, assim, a condição de vida dele. Mas, sem dúvida nenhuma, são necessários outros procedimentos também adjuvantes. Então, você pode, em termos, lançar a mão aí de medicamentos, acupuntura e outros tratamentos que também vão, assim como a fisioterapia, ajudar na evolução aí, na parada da dor. Quando a gente fala em cirurgia, sempre que a gente fala de cirurgia de quadril, é colocação de prótese? Não, não, não. Ela é um tipo de cirurgia e, na verdade, é o tipo, é o estágio final. Tem que ter essa noção que a gente até passa isso muito para os alunos que estão em formação e estão acabando agora, para eles terem a noção que a prótese é o último estágio e o último procedimento a ser indicado. É quando o quadril não tem mais condição nem qualidade de vida. Entendi. Assim ser feita. Bom, estão pedindo aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, tio, uma animação, como é que é feita a colocação, como é que é feita a colocação de prótese no quadril. Mas tem gente na linha, é isso? Vamos tirar essa dúvida assim. Tem gente, sim. A Rosângela que está na linha. Boa tarde, Rosângela. Tudo bem? Alô? Alô? Alô, Rosângela? Boa tarde. Aí, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Pode fazer a sua pergunta, Rosângela. Então, eu queria saber do doutor o seguinte, eu já tenho 56 anos e eu sinto assim, às vezes, não é sempre, é um desconforto assim na lombar, certo? E eu já tive várias vezes assim uma dor no ciático, assim, que é uma dor insuportável, parece uma convulsão, e onde eu tiver, eu caio. É uma dor terrível. Eu tenho que tomar uma injeção ali pra ir passando aquela dor. Então, eu queria saber do doutor se isso aí é devido, assim, é peso, né, na coluna porque eu pego peso, entendeu? Então, ou se não tem nada a ver. Eu queria que ele me esclarecesse. E, geralmente, quando essa dor, ela irradia, como você está falando, ela advém do nervo ciático. E, assim, o nervo ciático, a dor, ela irradia pro membro inferior. Ela sai da coluna lombar e irradia pro membro inferior. Então, tem tudo a ver. Só que não só o sobrepeso, não é que todo mundo que tem sobrepeso, que vai ter acometimento no ciático ou vai ter essa dor irradiada. Pra isso, é necessário ter uma hernia de disco, ter outros acometimentos que vai levar esse incômodo e essa dor. Não só o sobrepeso. Mas o sobrepeso e carregar muito peso leva a piora desses sintomas. Sem dúvida. Por falar em carregar peso, eu achei aqui, viu, mulherada? Daqui a pouquinho, eu vou espelhar aí exercícios de glúteo. Agora, a gente vai ver como é que é a colocação de prótese, né? Vamos sim. A gente separou, né? Uma animação aí pra dar uma mostrada pro pessoal. E, enquanto isso, o doutor já pode ir comentando, doutor. Aí, voltando a lembrar, esse vai ser um processo de artrose. Olha lá, destruição articular. Você tá vendo a degeneração da cartilagem primeiro. Depois, há uma destruição total da articulação. Ali sai uma fumacinha, mas não é tão rápido assim, né? Isso dura anos e anos. Mas, quando essa articulação tá totalmente destruída, e em último caso, aí vamos lançar mão de fazer a artroplastia, que é a plástica do quadril. Ou seja, vai fazer a troca nessa cabeça femoral e da parte acetabular, que tá destruída. Essa é a confecção da parte femoral. Você tira aquela cabeça que tá doente, aquela cabeça que não tem mais cartilagem e tá raspando o osso com o osso e coloca, faz aí a colocação do implante. Veja ali, já foi feita também a parte acetabular. E agora, ela já, a conexão e a mobilidade dela. Olha só. E voltando a falar, só voltando a frisar, isso é a última alternativa. Não deixe chegar numa artrose evoluída pra procurar ajuda. Porque tem solução, tem estabilização, se nos primeiros estágios. Depois, muito avançado, infelizmente, não tem o que fazer e tem que acabar passando por esse procedimento. Entendi. Bom, eu tô aqui, Gabi, eu não sei se a gente consegue espelhar. Deixa eu abrir. Tá rodando aí, Gabi? Só não tá rodando, né? Não tá rodando, Gabi. A gente travou aqui. Um exercício, né, de glúteo, que a menina, ela fica... Ela faz a flexão do glúteo e do joelho. Exatamente. É um agachamento em cima de escada, em cima... Isso tudo pode prejudicar o quadril? Isso tudo, feito de forma inadequada, pode prejudicar, sim. Porque você pode ter um excesso da flexão, você pode ter uma angulação excessiva no joelho e uma sobrecarga. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem acompanhado e muito bem orientado, pra gente evitar aí destruições ou inflamações indesejáveis. Porque são exercícios, como o doutor disse lá no comecinho, repetitivos. E quando o quadril não dói, mas parece que leva uma facada, o que pode ser? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Vamos saber daqui a pouquinho, mas por enquanto a gente vai falar de sorriso. Você, tem certeza aí que sabe mesmo fazer a higienização correta da sua boca? Hora de a gente conferir isso aí com o doutor Sorriso. Boa tarde Solange, boa tarde Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vou explicar de maneira muito simples como é fácil manter a saúde bucal através de uma técnica adequada de higiene dentária. Nós temos uma série de produtos que nos ajudam a fazer a higiene dos dentes, da língua e da bochecha. Podemos utilizar enxaguatórios, inclusive, fio dental e a escova de dente. Iniciamos a escovação na parte superior dos dentes, na técnica do vai e vem. E depois vamos fazer com uma pequena inclinação, pequenos movimentos giratórios ao redor de cada grupo de dois dentes. Iniciando-se de um lado e indo para o lado oposto na região superior, voltando pelo interior, para o lado que você iniciou a escovação. O que é isso? Nessa condição, você não esquece de escovar nenhuma parte ou nenhum dente. Fazendo dessa forma, você vai com o tempo determinar uma técnica simples e eficiente de higiene dentária. Não podemos deixar de escovar os dentes na região de trás dos dentes, com uma escovação muito simples, fazendo um movimento simples de vai e vem e também escovar a língua, o dorso da língua. Você vai fazer a escovação iniciando-se de um lado da boca, na arcada superior e vai até o lado oposto e voltando pelo lado que você iniciou na arcada inferior. Cerca de 20 movimentos a cada grupo de dois dentes. Com os raspadores de língua, nós vamos fazer a higiene do dorso da língua. Pode ser uma escova ou um raspador. Você compra isso nas farmácias e em lojas especializadas também você pode encontrar isso. E a própria escova, algumas delas apresentam os raspadores de língua que você pode fazer virando a escova, a higiene do dorso da língua. E a utilização do fio dental, você vai passar dos dois lados do dente, mesmo que haja um pequeno sangramento, não há nenhum problema com relação a isso. E você pode eventualmente machucar, se você fizer um movimento muito intempestivo, se esse sangramento persistir, aí sim procurar um cirurgião dentista para verificar o que está acontecendo. Os enxaguatórios bucais também podem ser utilizados, geralmente você pode utilizar após a escovação, ok? Então é uma técnica simples que procura manter a higiene dos dentes e de toda a cavidade bucal, evitando com isso muitas doenças, principalmente a cárie dentária. Se você tem alguma dúvida e quer participar, você pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones ou ainda através da nossa rede social. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Excelente dica aí do doutor Sorriso. Bom, a Airbus, fabricante do avião da tanque, explodiu ao sair da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso lá em 2007 vai pagar uma indenização de mais de 30 milhões de reais a um grupo de familiares das vítimas. No acidente, 199 pessoas, de acordo com a Associação das Famílias. Essa é a primeira vez em 10 anos, a primeira vez que a empresa vai pagar uma indenização pela tragédia. Só depois que a gente fala que a justiça é lenta nesse país, tem gente que ainda não acredita, né? É, como se isso fosse minimizar a dor dessas famílias, né? Nada minimiza e nada traz de volta, mas poderia ser mais rápido, né? Definitivamente. Luquinho, Tiago, é só hoje, viu, Ti? Não tem problema. É só hoje. Incêndios na Califórnia ameaçam outras cidades, as imagens são impressionantes e você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora é aquele momento que a gente ama tanto de receber o seu carinho aí de casa. Olá, Sol! Olá, Luquinha! Um abraço pra vocês aí, ó, direto na atividade, eu, o Rui e o Rodrigão aí, ligado e não falando nisso. Um abraço pra vocês! Tchau, tchau!